E aí moçada do YouTube, conforme prometido aí, vou mostrar pra vocês aí a calha central aí, ficou pronta aí, o rapaz da calha veio e instalou ela pra mim, essa calha aqui ficou com 24 de largura, 15 de profundidade e ela tem 10,80 de comprimento, essa calha aí vai receber toda a água aí do telhado aí, eu fiz uma calha central aí, tem 4 saídas de 75, certo, que eu vou converter elas pra 2 de 100, pra quem não sabe aí, 2, cada saída de 100 suporta aí um telhado de 50 metros quadrados aí com folga, como o telhado aqui tem 85 metros quadrados, então 2 saídas de 100 vai suportar tranquilamente. Eu pedi pra o rapaz colocar separadamente aqui a saída de 70, pra tá recebendo a água aí, pra não ter demora da água chegar lá no canto e chegar a transbordar aí a calha central aí. Aí aproveitando aí, ó, pra fazer essa calha aí, ó, ela custou 590 reais instalada, entendeu? Aí tem um encanamento aqui também, aí o encanamento vai variar de obra pra obra, né? E eu quis jogar o... a saída tudo junto lá, que aí depois eu vou... vou fazer... vou revestir ela lá, fazer uma boneca e revestir ela lá com reboque, pra ficar embutida, nesse encanamento. O encanamento aqui eu converti 70, 2 saídas de 70 pra uma de 100. Pra fazer esse encanamento aqui, ó, eu gastei 350 reais. É... se você olhar ali no canto ali, tem uns canos ainda ali, mas aquele cano ali vai ser usado... pra mim fazer o detalhe lá fora, descer ali o cano de sem beira na parede e vou passar ele debaixo da calçada, o encanamento, e jogar a água direto na rua. pra ficar um... um serviço... bem... bem interessante, aí. Agora eu vou... iniciar, ó... a parte de cobertura, aí. As telhas estão aqui. E... e assim que eu acabar a cobertura, aqui, vou passar pra vocês também quanto que foi gasto, aí, de telha... e parafuso, aí, pra tá fazendo essa cobertura. E... em seguida eu vou tá somando, aí, o quanto que foi gasto, no geral, pra fazer esse... telhado embutido, aí. Madeiramento, prego, telha, parafuso, cano e calha. Então... vamos que vamos, aí. Se você gostou do vídeo, aí, deixa um joinha, aí. Que a intenção... desse vídeo, aqui, é ajudar, aí, quem tá... querendo... fazer um telhado, aí... telhado embutido... que, hoje em dia, tá sendo muito usado, aí... por questão de economia. Então... vamos que vamos. Até o próximo vídeo, aí, galera.